E nesse vídeo um comparativo bem legal entre 3 smartwatches que lançaram há pouco tempo Eu tenho aqui o Evo 12 Max, o P8 e o W68 Vamos ver as principais diferenças entre eles Para você que está afim de comprar um desses smartwatches e saber qual vale mais a pena Bom, na descrição tem o link de review do Evo 12 Max, do P8 e do W68 Dá uma olhada para você ter mais detalhes E também o link de compra, você pode comprar por boleto, cartão, tudo aí na descrição Link de cada um para você poder comprar E claro, o link do meu Telegram para quem quiser participar do meu grupo está aí na descrição em comentários Vamos lá então, começando pelo Evo 12 Max Esse produto aqui me deixou bastante satisfeito pelo seguinte motivo O design dele, eu comentei isso no review É um produto muito bonito, muito agradável visualmente Ele tem esse visual mais quadradão, ele não é tão arredondado como outros produtos E eu gosto bastante desse visual É um visual que veio, por exemplo, no Xiaomi Mi Watch Ele é mais quadradão e é muito bonito E aqui não ficou diferente Ele ficou com esse visual bem robustão Bem interessante mesmo Tela muito boa É um produto com acabamento legal É um produto que você não encontra rebarba Ele é todo em metal Todo muito bem acabado Aqui na lateral com um botãozinho vermelho Esse botão aqui é apenas desenho mesmo Não tem uma função aqui Apenas de bonito, vamos dizer assim Na frente com aquele black piano bem agradável, bem bonito É um relógio muito interessante E no pulso o conforto é muito bom É um relógio que tem uma caixa bem grande Então eu gosto quando a caixa é maior assim Tem um encaixe perfeito Lógico, para a mulher que às vezes tem um pulso menor Acaba não ficando tão legal Mas acredito que mesmo para a mulher Esse relógio vai ficar legal A não ser que você prefira realmente Aqueles relógios com caixa bem pequena Se não, é um relógio que vai te agradar com certeza Gostei muito da pegada Muito confortável Um relógio com uma tela muito boa Você consegue uma boa visibilidade mesmo de lado Você coloca aqui de lado Deixa eu ativar a tela para vocês verem Ativar a tela De lado você consegue uma boa visibilidade Então é um relógio que está bem interessante Indo para o P8 O P8 é um relógio que está fazendo bastante sucesso Não é à toa Ele é bem interessante É um relógio, eu diria, charmoso Ele tem esse visual bem bacana Eu diria até descontraído É um relógio que me agradou bastante Ele tem um bom acabamento em alumínio Um alumínio muito agradável ao toque Melhor do que o alumínio do Ivo 12 Max Então bem interessante Na parte de baixo ele já traz um plástico Mas é um plástico texturizado interessante também Pulseira muito macia e agradável Pulseira removível Não comentei mais no Ivo 12 Max Também é removível Um botãozinho aqui todo charmoso Realmente é um produto que visualmente me agrada bastante E percebi que a galera também curtiu o visual dele Realmente o visual é bem interessante Uma coisa legal é que ele é muito leve Tem uma boa pulseira Então o conforto aqui também é muito bom E se o Ivo 12 Max é confortável Aqui você tem um conforto ainda maior Porque o relógio é muito leve Quanto mais leve o relógio Normalmente você tem mais conforto Então você tem um conforto bem legal É um produto um pouco menor Que acaba agradando também mulheres Acaba agradando homens e mulheres Como falei antes Às vezes as mulheres preferem um relógio um pouquinho menor Esse aqui já é um pouquinho menor Acaba agradando um pouco mais o público feminino Mas é um relógio bem legal Tanto para homem quanto para mulher A tela é muito boa Excelente visibilidade mesmo de lado É uma pulseira muito confortável A parte de baixo do relógio é legal Então é um relógio que te oferece conforto Boa tela Dá para utilizar o dia todo sem cansar Indo agora para o W68 Esse é um dos meus favoritos Dos baratinhos Por quê? É um relógio que tem a tecnologia Que a tela fica acesa o tempo todo Então ele consegue colocar isso De uma forma bem sutil Fica muito agradável E não é um relógio caro O legal é que você consegue ativar a tela Tocando nela ao contrário dos outros dois Que não tem essa função Se você segurar apertado Você muda a watch face E todas as watch faces Tem esse recurso Para a tela ficar acesa Olha que legal Como eu falo sempre nos vídeos Fica um pouquinho fraco no vídeo Mas pessoalmente É um brilho bem legal Um brilho suficiente Para você conseguir ver a informação na tela É um relógio que também traz um bom acabamento Sem rebarba Aqui em cima é tudo bem encaixado Black piano bem bonito Na lateral você tem acabamento em alumínio Também com a boa qualidade Botãozinho vermelho Ele também tem aquele mesmo esquema Do Ivo 12 Max É uma pulseira removível Mas que não tem botãozinho Você tem que forçar um pouquinho para o lado E aí remover Aqui o carregamento Batimento cardíaco É um acrílico com uma qualidade legal aqui embaixo A pulseira é muito macia Muito agradável Toda a lateral aqui em metal Apesar dele ter essa saída Ele não tem a função de fazer ligação Receber ligação Apenas é um enfeite aqui na lateral Mas enfim É um relógio muito bonito Eu gosto bastante do visual E no pulso É um relógio também muito confortável Eu acho que ele está no mesmo nível de conforto do P8 Ele é bem leve Apesar de ter acabamento em metal Ele é leve É metal aqui na lateral Nas laterais E embaixo é acrílico Então não é um relógio tão pesado O Ivo 12 Max Ele tem metal em todo o relógio Por isso que ele é mais pesado E não tem tanto conforto Apesar de ser confortável A tela aqui também é muito boa Você consegue uma excelente visibilidade E conforto aqui realmente é muito bom A pulseira é muito, muito agradável ao toque Muito macia Bem top mesmo Vamos lá então para o sistema de cada um Vou passar rapidamente pelas funções Para não demorar muito Estou aqui no Ivo 12 Max Arrastou para cima Você tem a previsão do tempo Arrastou para o lado Você tem os apps Tudo em português Bem bacana Você tem aqui Os passos Batimento cardíaco Pressão arterial Oxigênio no sangue As mensagens Aqui Monitoramento do sono Para encontrar seu smartphone Aqui um cronômetro Deixa eu avançar aqui O brilho da tela Aqui os modos de esporte Ele não tem GPS Mas tem quatro Quatro Modos de atividade física Aqui as configurações E para desligar o smartwatch Ele é bem direitinho ao ponto Mas o sistema é bem completo Bem bonito Eu gosto bastante Apesar de não ter alguns atalhos Bem importantes Como de ver notificações Você consegue ver Clicando no menu mensagem Mas seria legal Se tivesse um menuzinho Que você arrasta para baixo Ou algo assim E mostra as notificações Já no P8 Você encontra essa função Arrastou para baixo P8 não No W68 Enfim É tanto o 8 Enfim Vamos lá Então você tem aqui No P8 O atalho para lanterna Você tem aqui para vibrar Aqui a previsão do tempo O brilho da tela Que é bem forte Você tem aqui as configurações E para travar a tela Arrastou para o lado Tem aqui monitoramento do sono Batimento cardíaco Passos Arrastou para cima Tem todas as funções Aqui os passos As mensagens Monitoramento do sono Aqui os modos de saúde Pressão Batimento Oxigênio Os modos de atividade física Esse também não tem GPS Aqui a previsão do tempo Controlar a música do seu celular O brilho da tela Controlar Controlar a câmera A câmera do seu celular Lembrando que o Evo 12 Max Também tem essa função Mas você tem que abrir Essa função pelo Aplicativo do seu celular Aqui o timer A lanterna E as configurações É bem completo Segura o apertado Você consegue mudar As watch faces A vantagem desse relógio É que ele tem Dezenas de watch faces Que você pode baixar Pelo aplicativo E aqui você tem Uma watch face Personalizável Que você coloca A imagem que você quiser Coloca a informação Que você quiser na tela Eu não mostrei Mas o Evo 12 Max Claro Também dá para trocar Watch face Segura o apertado Passa para o lado Você troca A watch face Assim é bem ruim Mas enfim Aqui ficou melhor Show Vamos lá para o W68 Esse sim tem aquele Recurso que eu falei Para vocês Arrastou para baixo Você vê as notificações De WhatsApp Facebook Que na minha opinião É um recurso muito prático É melhor do que Ter que abrir o menu E procurar pelo app Mensagem Arrastou para o lado Não acontece nada Para esse lado Ele tem aqui Os atalhos Para cima também Então você tem aqui O atalho Para desativar Ou ativar Aquela função Da tela ficar acesa Aqui o brilho Aqui a questão de receber Notificações ou não Bateria Bateria dele dura muito bem Lanterna Bem interessante E ali Bluetooth Para você trocar Watch face Segura apertado E aí vai trocando Como falei Todas funcionam Com o sistema Da tela ficar acesa Então é bem legal Tocou na watch face Tá Com Um pouquinho de força Entra aqui na opção De trocar watch face E o legal É que ele dá uma vibrada Lembra o Apple Watch Quando você segura Apertado Dá uma vibradinha E aí você troca Watch face Bem legal Apertou no botão Vibra de novo Indicando que deu certo E aí você tem os aplicativos Esses aplicativos em volta Aqui não funcionam Somente esses Que estão aqui Funcionam Então você tem aqui Vários apps de saúde Batimento Pressão Oxigênio Aqui o app de bike Corrida Tem alpinismo E no meio Você troca as watch faces Aqui você tem O app De passos Calorias Bem legal Aqui O cronômetro Para controlar a música Do seu celular Monitoramento Do sono Opa As mensagens Tem outro menu Para mensagens Para você desligar E encontrar aqui O seu smartphone Então é bem resumidinho Mas funciona bem Eu gosto bastante Apesar de ser Basiquinho É bacana É bem feito Vamos lá Para a questão de bateria Aqui no 68 E no P8 Você vai ter Mais de 5 dias De bateria São relógios Que tem uma duração Bem legal Uma bateria Que dura bastante Já no Ivo 12 Max É uma bateria Que dura menos Em torno de 3 dias Pode durar um pouco menos Um pouco mais Dependendo do seu uso Não é um relógio Que tem tanta bateria Assim Questão de certificação Esses dois aqui Tem a certificação IP67 Aqui tem a certificação IPX7 IPX7 É uma certificação Bem melhor Aqui até 1 metro De profundidade Por 30 minutos Aqui você não pode Entrar em água No máximo Pegar uma chuva na rua No máximo Lavar a mão Com um smartwatch No pulso No máximo isso Aqui você até pode Arriscar na piscina Algo assim Mas no máximo 1 metro De profundidade Então fique atento A isso Por 30 minutos Vamos lá Qual vale mais a pena Vou começar pelo Custo-benefício Não vou dar Minha opinião pessoal Depois eu dou a minha opinião Eu acho que o P8 É o que leva Custo-benefício Realmente Ele é bem completo É o mais equilibrado Eu acho que é o que está Mais interessante E aí Fica aqui No meio a meio Fica ali equilibrado Empatado até O Evo 12 E o W68 Por quê? O W68 Ele entrega aí Uma tela que fica acesa O tempo todo Um acabamento legal O Evo 12 Max Também entrega Um bom acabamento Inclusive Eu acho ele bem Mais bonito Que o 68 É um relógio Mais impactante Vamos dizer assim Então tem essa Grande vantagem Tem um sistema bacana Bem completinho Bonito Rápido Então eles ficam ali Empatados Mas acaba Tendo aquelas diferenças Na questão por exemplo De bateria Esse dura mais Tem mais bateria A questão de certificação É igual Então são relógios Que um acaba ganhando nisso O outro acaba ganhando naquilo Então eu acho que eles ficam Bem parelhos Aí é mais questão de gosto Gostei mais desse Eu gostei mais daquele Pessoalmente Na briga desses dois aqui Eu indicaria Indicaria Não adquiria Ficou estranho Indicaria O 68 Eu gosto mais do 68 Mas enfim Opinião pessoal Então de todos Eu acho que O que mais vale a pena Agora Opinião pessoal Eu acho que é o P8 Mesmo Tá muito bom No conjunto Depois O 68 E por último O Evil 12 Max Opinião pessoal Antes No começo Ali foi a questão Custo-benefício Tirando A minha opinião Beleza É isso Na descrição Tem o link de review De cada um Tem o link de compra Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo comparativo Tchau Tchau